Como é que é? É pra eu falar pras pessoas não virem comprar antes do dia 8? Nós estamos gravando uma propaganda aqui no Shop Tour pra não vim comprar nada agora, que paga mais caro. Vai comprar a partir do dia 8? Dia 8, 9, 10 e 11, quinta, sexta, sábado e domingo, nós estamos fazendo o seguinte. Essa operação, mostra aqui. Chama Operação Pátio Lotado. Todas essas marcas, eles têm 24.680 colchões de todo modelo, tamanho, de mola, de espuma. E nós fomos nomeados o negociador oficial das melhores marcas. E nós vamos vender nesses quatro dias com uma margem de lucro pequenininha. Então são as marcas como Tempur, você tem Epeda Probel, Simons, Herval, até mesmo a Cili, não é isso? A Cili, que é uma empresa americana que se instalou no Brasil há pouco tempo. Todos esses produtos. Nós só vamos começar a ganhar dinheiro acima de 15 mil colchões vendidos. Imagina a loucura. Nós estamos economizando prete, embalagem. Isso vai ser direto da fábrica? A fábrica vai entregar? A fábrica vai entregar direto colchão, saindo da produção, saindo do pátio deles. Em todas as condições, o melhor preço que já se praticou nesse país. Agora, você quer comprar king size? Você quer comprar o conjunto? Você quer comprar solteiro? Você está querendo outra medida? É a grande loucura. Essa supermarca... Vamos pegar o orçamento em todo lugar, vim com o orçamento aqui que vocês vão ver a maior loucura. Dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, quinta, sexta, sábado e domingo. E somente aqui, Sofá e Companhia, do Lar Senta. Do Lar Senta. Qualquer dúvida, ligue 6222. 30, 50. Ou 0, 800. Ou 0, 7, 6, 3, 2. Agora, me fala a verdade, não perde tempo ligando, não. Venha, porque vai ser uma grande loucura. 8, 9, 10 e 11. Quinta, sexta, sábado e domingo. Venha pra cá. E só. Tchau, tchau.